O que é o Noticiário Histórico? Aposto que são em filmes. Ora, tomem nota do nome Ave Mieser. Ave Mieser foi um carro voador desenvolvido entre 1971 e 1973 pela Advanced Vehicle Engineers. Dois protótipos do Mieser foram construídos a partir da combinação da parte traseira da aeronave Cessna Skymaster com um automóvel Ford Pinto. Mas isso é uma ideia, Juliana. Bom, já adaptaram umas asas à minha família. Ai, que vai ser lindo. Bom, um deles foi colocado em exposição em Los Angeles e o outro passou os testes com o Lazy. Então decidiram aumentar a potência do motor e a 11 de setembro de 1973, durante um voo de testes da Oxnard, a asa direita soltou-se. A queda e a explosão resultante mataram instantaneamente os dois ocupantes, Smolinski e Harold Blake, que também foram os seus criadores. Ai, mas o que é que se passa ali? Bom, este foi o Noticiário Histórico. Eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Ai, seu maratinho, o que é que você está a fazer? Boa noite.